Já chegou dominando tudo, toda linda ela para tudo E ainda é pouco para descrever, quando ela entrou no meu mundo Levou meu coração de primeira Se a vida é curta, então por que a gente se privar? Se ainda existe alguma forma de amar Eu nem quero saber o que os outros vão falar Eu só quero você E tu pode vir sentado Bebê, pode vir rebolando Segue o plano Segue o plano E tu pode vir sentado Bebê, pode vir rebolando Segue o plano Segue o plano Já chegou dominando tudo, toda linda ela para tudo E ainda é pouco para descrever, quando ela entrou no meu mundo Levou meu coração de primeira Se a vida é curta, então por que a gente se privar? Se ainda existe alguma forma de amar? Eu nem quero saber o que os outros vão falar Eu só quero você E tu pode vir sentado Bebê, pode vir rebolando Segue o plano Segue o plano E tu pode vir sentado Bebê, pode vir rebolando Segue o plano Segue o plano Família, a favela se transformou Evoluiu demais Eu vou pegar, eu vou pegar minha vizinha Eu vou pegar, 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 eu vou pegar minha vizinha Tá me dando mole a mão tem bom Peguei em braço lá do baile Dessa vez eu não peguei ninguém Eu tava suave de marola Aí do nada ouvi a voz de alguém Era malandra da minha vizinha Brotou lá em casa só pra dar bom dia Era danada Brotou lá em casa só pra dar bom dia Tchau, tchau.